Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Eu prometi lançar esse vídeo quando nós atingíssemos mil inscritos no canal Então se você está vendo é porque a gente atingiu essa quantidade de pessoas Eu queria agradecer a cada um de vocês, a cada um que compartilhou, votou, deu sua opinião E é claro, se inscreveu Esse canal eu faria igual mesmo se tivesse um único seguidor Mas saber que tem mil de vocês é muito reconfortante Então é indescritível para mim Principalmente porque o tema é muito polêmico Não é fácil de conversar com as pessoas Inclusive é fácil nós sermos ridicularizados, até por familiares Então saber que tem mil de vocês que eu posso contar Para mim é muito bom, muito reconfortante E de novo eu agradeço a cada um de vocês E eu tenho dois presentes para vocês Então o primeiro, além das três séries do canal que eu tenho no momento A de documentários que eu dublo A de conspirações E a principal, que eu falo só sobre Terra Plana A série Rede Plana Eu vou anunciar uma quarta série Game Rede Plana Que eu vou estar jogando com meu irmão e outros amigos planistas Que eu conheci pela internet ou que eu tenho pessoalmente Então você que vive pedindo por gameplay Nos chats de todos os hangouts sobre o assunto Seu pedido vai ser atendido agora Esse vai ser mais sério, então mais light Que eu vou fazer ao vivo para que as pessoas se descontraiam E conheçam outros planistas Junto com isso E o segundo presente, então É como conversar sobre Terra Plana Muita gente quando conhece sobre o assunto É algo tão sensacional, tão incrível Que a gente quer contar para outra pessoa Para o nosso amigo, para o familiar Até para um conhecido no trabalho Ou algo assim Porém, é um problema muito grande Que as pessoas estão tendo para engajar no assunto Então, como comemoração aos mil inscritos do canal Eu vou passar para vocês o segredo Sobre como conversar sobre Terra Plana 100% garantido que vai dar certo Tabajara Confirmed Então, está garantido pelas organizações tabajaras Primeiro a gente tem que chegar, então No objetivo da conversa Que é um experimento chamado Experimento da Montanha O que a gente vai fazer quando a gente chegar nesse ponto da conversa É propor Para com quem a gente está conversando Que encontrem Alguma montanha Algum monumento No horizonte Que esteja abaixo do horizonte Que a gente esteja vendo o pico Abaixo do horizonte Ou qualquer coisa que dobre no horizonte Então, o desafio Afinal é esse Que a pessoa nos mostre uma imagem Pode ser qualquer uma que seja De um pico, de uma montanha Dobrando no horizonte Alguma coisa assim Atrás do horizonte, né? Porque é impossível na Terra Plana Vocês podem ter certeza Que eles não vão encontrar Então, essa é a isca Para continuar conversando sobre o assunto Porém, como a gente chega lá É muito simples Vocês sabem que o meu canal é muito simples Eu não edito os vídeos É só eu e as minhas situações Então, de maneira bem simples Eu vou explicar Como fazer isso com vocês Então, vamos conversar sobre a Terra Plana, né? Se a pessoa que você está conversando É um Mofóbic Você conta que o Pirula é contra a Terra Plana Então, só o fato de você falar Que o Pirula é contra a Terra Plana Você já convence o Mofóbic Que a Terra Plana é verdadeira Meia palavra já basta Então, aí você vai ver Esse perímetro da montanha, né? Então, se a pessoa não for o Mofóbic Ela conhece alguma conspiração Então, se ela sabe do 11 de setembro Sobre A viagem do homem à lua E outras coisas Você Ou se conhece o filme do Matrix, né? Se for um conspiracionista Fica um pouco mais fácil Então, você propõe duas pílulas para ele Ele vai achar engraçado Uma azul Que ele pode tomar E acordar no dia seguinte E acreditar o que ele sempre acreditou E a vida dele vai continuar sempre como sempre foi Ou ele pode tomar a vermelha E você mostra para ele O experimento da montanha, então Agora, e se ele não for conspiracionista, né? É religioso? Então Ele funciona para muitas religiões Até no islamismo O livro dele diz que a Terra é plana Tem muito sobre isso na internet Mas acontece que a grande parte do brasileiro Ele segue alguma vertente da Bíblia Então Você conta que estão tentando desacreditar a Bíblia Ou o livro que a pessoa utiliza na sua religião, né? Porque eu ainda vou falar sobre isso no futuro Mas tem muitos livros que falam sobre a Terra ser plana Então Se a pessoa for religiosa Você diz que a principal Ferramenta deles para desacreditar a Bíblia Eles dizem que a Bíblia diz que a Terra é plana E que isso é um absurdo Porém Se a Terra for plana E a Bíblia confirma isso Então a Bíblia vai ter muito mais veracidade Do que qualquer artigo científico Do que a nada Do que qualquer instituição que diga que a Terra é um globo Inclusive o próprio governo Então você dizer para um religioso que a Bíblia defende que a Terra é plana É uma maneira muito fácil de você atrair ela para a conversa, né? Então você dá o experimento da montanha para ela novamente, né? Vamos sempre cair nesse experimento Agora, e se ela não for religiosa, né? Ela é filósofa? Se ela for filósofa, você conta o mito da caverna de Platão, né? A simples menção já deve ser o suficiente para atrair a atenção de um filósofo Então para quem não conhece sobre a caverna de Platão Tem um pouco a ver com a pílula azul e vermelha Então você dá a opção da pessoa entender o mundo de uma maneira como você viu E ela nunca entendeu Porque ela sempre só viu sombras Então aí você consegue atrair a atenção de um filósofo Para falar sobre o assunto Agora, e se não for um filósofo? Se for um cientista, né? Falar para você que cientista é muito mais fácil ainda Você propõe um experimento em troca de dinheiro Então você fala assim, ó Eu te dou 10 reais, 1 real que seja Se você conseguir me trazer uma única foto de uma montanha Aparecendo atrás do horizonte Então com o pico acima do horizonte Você não vê o resto, né? Como eu disse Simples Se o cara conseguir Eu mesmo pago o meu bolso Porque eu mesmo nunca vi nenhuma imagem dessa Então, se a pessoa não é nenhuma das anteriores Essa não é nem cientista, nem filósofo, nem religioso Não conhece nenhuma conspiração E também não é nem uma fábrica É porque ainda não lavaram o cérebro do seu sobrinho Ou primo ainda Então fica fácil falar sobre o assunto E você vai para o experimento da montanha, então Bom, isso Agradeço então os mil inscritos do canal Esse vídeo é mais uma brincadeirinha que eu faço E anuncio a nova série game em rede plana Porém, funciona sim Conversar sobre terra plana Começando como eu disse Seguindo aquela tabelinha Então Obrigado a todos Até a próxima Tchau, tchau